Olá, veja hoje aqui no TVL Notícias. Em sessão solene, vereadores mirins prestam homenagens aos professores. Em comemoração ao dia da criança, Câmara Mirim faz doação de brinquedos a alunos de um CI no bairro Progresso. O procurador jurídico da Câmara apresenta livro sobre o processo legislativo do município de Blumenau. Frente Parlamentar recebe reivindicação de motoristas que realizam transporte escolar em Blumenau. O TVL Notícias está no ar com os principais destaques da Câmara e da comunidade. Foi aprovado na Câmara um projeto de lei de autoria do vereador Gilson de Souza, que determina a prioridade de atendimento às pessoas como Mielo Mergocele, às repartições públicas municipais e também nos estabelecimentos bancários e comerciais. O projeto, após sua redação final, será encaminhado para a sanção do prefeito. Acompanhe agora os destaques das comissões legislativas permanentes. Na tarde desta quinta-feira, as comissões de educação, transportes e agricultura analisaram projetos de lei e projetos de resolução. Destaque para a proposta que determina a reserva de vagas em creches e escolas da rede pública municipal para filhos de mães vítimas de violência doméstica e o projeto de lei que determina a implantação da busca ativa pela administração pública para identificar as crianças que estão fora da escola. A gente não sabe se vamos conseguir implementar, se passar aqui no nosso plenário não sabemos se o prefeito vai, inclusive, sancionar. Acredito que eles estejam com vícios de origem, porque um deles garante a vaga a filhos de mulheres vítimas de violência doméstica. A educação, na verdade, é direito de todos, né? A gente parte desse princípio. Mas, na comissão de educação, nós passamos esse projeto. O outro diz respeito a fazer a Secretaria de Educação fazer uma busca ativa para tentar localizar crianças que não estão estudando, estão no período que deveriam estar estudando, mas não estão estudando. É outro projeto, não discutindo aqui o mérito, até porque, teoricamente, ele é bom, porque o município vai atrás das crianças, porém já há o Conselho Tutelar e as próprias pessoas também que recebem algum benefício do governo por os filhos estarem estudando. Ou seja, alguns acreditam que é um projeto inócuo, mas ele também passou na nossa comissão. Então, os projetos são apresentados pelos senhores vereadores, eles passam na CCJ, vão para as outras comissões e a gente não discute muito o mérito nessas comissões. Quando eles vêm para o plenário, aí sim, a gente discute o mérito. A Comissão de Transportes deu parecer favorável também ao projeto de resolução que institui a Galeria Lilás na Câmara Municipal de Blumenau. Já na reunião da Comissão de Agricultura, os vereadores Bruno Cunha e Alexandre Matias pediram vistas ao projeto de lei que determina a reserva de vagas em creches e escolas da rede municipal para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica. A Câmara Mirim de Blumenau divulgou esta semana a lista dos alunos candidatos às vagas do programa Vereador Mirim para 2020. Neste ano, 32 escolas participam do pleito. Serão 96 candidatos que concorrem a 15 vagas de Vereador Mirim titular e a 15 vagas de Vereador Mirim suplente, sendo três candidatos por escola. As eleições serão no dia 6 de novembro. E por falar em Vereador Mirim, em comemoração ao Dia da Criança, a Câmara Mirim fez doação de brinquedos a alunos de UCI no bairro Progresso. Acompanhe. A distribuição ocorreu na manhã desta sexta-feira. Vereadores Mirim entregaram um a um os brinquedos arrecadados. Os sorrisos e o brilho nos olhos das crianças mostravam o sentimento de receber os presentes. Os vereadores Mirim atenderam todos os alunos do UCI Raquel Vizintainer. Hoje está sendo um dia muito especial. É incrível ver o sorriso no rostinho das crianças. Nós escolhemos fazer este projeto porque nós temos consciência que muitos pais não têm condições financeiras de dar um presente de dia das crianças para os seus filhos. E como na prática vocês fizeram? Em cada escola colocou uma caixa e explicou para todos os alunos que estavam fazendo este projeto. E fomos arrecadando ao longo de dois meses e hoje estamos aqui entregando para as crianças. O UCI Raquel Vizintainer está localizado no bairro Progresso, uma região carente que atende a 186 crianças. Eu me encho de alegria em saber que esses jovens se disponibilizaram em juntar esses brinquedos para as nossas crianças, sabendo da nossa necessidade. Eu fico muito feliz, assim, sabe? É a sementinha do bem sendo plantada no coração de cada um deles. Eu só tenho a agradecer por esse dia, por esse momento. Os vereadores mirins organizaram diversas campanhas ao longo deste ano. A próxima ação da Câmara Mirim agora vai ser o Lacre Solidário, que consiste na arrecadação de lacres para troca por cadeiras de rodas. O vereador Ernesto Neri Topazio, o neto do PT, que assumiu por 30 dias no lugar do vereador Adriano Pereira, por ser morador da região, acompanhou a distribuição dos brinquedos feita pela Câmara Mirim. Queria parabenizar a Câmara de Vereadores Mirim pela atitude, pelo empenho. Como morador do bairro, fico feliz de ser prestigiado com esse evento. E estou aí à disposição também a qualquer coisa, se alguma ajuda, o que a gente puder fazer, o gabinete está de portas abertas lá. Agora você acompanha o resumo da sessão ordinária desta quinta-feira. O procurador jurídico da Câmara Municipal de Vereadores, André de Souza Repic, ocupou a tribuna na sessão ordinária desta quinta-feira, no momento da presidência, para falar do livro, o processo legislativo no município de Blumenau. A ideia principal foi que nós pudemos dar continuidade a esse trabalho de transparência, sistematização e organização da informação legislativa dentro da Câmara Municipal. Assim como já tínhamos feito uma lei orgânica anotada, um regimento interno anotado, agora então podemos publicar, lançar um manual específico sobre os procedimentos legislativos desta casa, inclusive instruídos com detalhados fluxogramas, coisa que a Câmara não dispõe até hoje. Essa é a grande função dessa obra, detalhar, explicar, abrir, esclarecer os vários procedimentos legislativos que essa casa conduz ao longo do ano. Nos pronunciamentos, o vereador César Sim, parabenizou a advogada blumenauense Sandra Krieger Gonçalves, nomeada para o Conselho Nacional do Ministério Público. É o órgão supremo do Ministério Público a nível nacional e ela ocupa uma das duas vagas destinadas à Ordem dos Advogados do Brasil. Foi escolhida junto ao Conselho Nacional da OAB, foi sabatinada pela comissão do Congresso, foi aprovada pelo plenário do Congresso e acaba de ser nomeada pelo presidente Jair Bolsonaro. Para nós, blumenauense, é uma honra e para as mulheres deve ser um orgulho. Nós temos hoje, então, uma blumenauense. O vereador Jovino Cardoso Neto voltou a cobrar do Executivo Municipal a conclusão de algumas obras, como os passeios públicos. Nós temos inúmeras obras que foram licitadas, que agora já tem, junto no processo de estação, os passeios públicos. Professor Jacobi Nachem, Frederico Quentz, Gustavo Zimmer e Ari Barroso. Essas obras, quando foram feitas as pavimentações, não tinha anexo ao projeto os passeios públicos e agora está sendo feita pelo governo. Houve um rompimento da empresa que estava fazendo esse processo e a empresa, no caso, teve que recidir, a prefeitura teve que recidir o contrato com a empresa. Então, nesse instante, nós estamos renovando os contratos com a Caixa Econômica Federal para viabilizar o retorno, ou seja, o reinício dessas obras. Quero repetir, Ari Barroso, Gustavo Zimmermann, professor Jacobi Nachem e Frederico Quentz. Nós estamos trabalhando para que a comunidade possa ter um passeio público de qualidade, essa já estão andamento, e outras que em breve vamos estar apresentando também para a sociedade blumenauense. Com apoio de imagens produzidas pela TV Legislativa, o líder do governo na Câmara, vereador Alexandre Matias, destacou o início da 36ª edição da Oktoberfest e a importância da festa do chope para a cidade. Falar de Oktoberfest em Blumenau é falar de uma festa organizada, uma festa que gera e gira a economia do nosso município, seja com hotelaria, seja com comércio local. Enfim, além de tudo isso, traz também um sentimento de muita alegria para a nossa cidade. Nós tivemos ontem o desfile da Oktoberfest na Rua 15 de Novembro, um desfile magnífico, São Pedro ajudou, o tempo estava firme, e nós tivemos mais um desfile excelente aqui na nossa cidade. E, posteriormente, às 22 horas, nós tivemos também a abertura oficial no pavilhão da Aizemba, com a presença do governador, do nosso prefeito Mário Hildebrand, com a sangria do barril, enfim, declarada oficialmente aberta a 36ª Oktoberfest, que as pessoas possam se divertir, brincar, com responsabilidade, sempre lembrando que é importantíssimo ter a responsabilidade para não se dirigir quando se consome bebida alcoólica, mas que todos possamos aproveitar a 36ª Oktoberfest. As próximas duas reuniões ordinárias estão agendadas para o horário matutino de terça e quinta-feira, com início previsto para as 9 horas da manhã. As sessões vão ser transmitidas ao vivo pela TV Legislativa. Ainda na sessão ordinária, os vereadores aprovaram um projeto de lei que regulamenta a concessão do Pátio do CETEB à iniciativa privada. A proposta permite que a outorga onerosa da concessão do serviço público de remoção, guarda e depósito de veículos apreendidos seja precedida de licitação, pelo critério de maior oferta e não apenas pelo critério de menor preço. Também determina que os custos dos serviços de remoção, guarda e depósito sejam definidos por decreto municipal, além de estabelecer um prazo de 60 dias para que veículos removidos, não reclamados, sejam levados a leilão. O projeto segue agora para a sanção do prefeito. Assista a seguir. Obras concluídas na Itopapa Central tiveram participação decisiva da comunidade. Frente Parlamentar recebe reivindicação de motoristas que realizam transporte escolar em Blumenau. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos com mais informações para você. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui com o TVL Notícias. Câmara Mirim realizou homenagem a professores em sessão solene. O Legislativo de Blumenau, através do programa Vereador Mirim Vai à Escola, promoveu uma sessão solene para homenagear os professores. Nesta terça-feira, dia 15, é comemorado o Dia do Professor. Eu acho muito importante a gente estar sempre homenageando e lembrando o quão importante é o papel dele. Por conta que não existiria médicos, engenheiros, vereadores, até mesmo catadores de lixo e todos os outros tipos de pessoas se não tivesse ele, o professor. Porque ele ensina uma pessoa e essa pessoa pode ensinar outra se ele não conseguir chegar até todo mundo. Mas o ensino dele sempre vai estar sendo passado para todo mundo. Então eu acho importante a gente sempre estar lembrando e agradecendo, claro, o professor. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui na frente homenageando a minha professora, Anilori, que eu tenho um carinho enorme por ela. Minha turma, eu sei que tenho um carinho enorme por ela, escolher ela exatamente por isso também. Porque ela é nossa mãezona. Cada um dos 15 vereadores mirins escolheu um professor para prestar o reconhecimento. Matheus Feliciano de Azevedo entregou homenagem à professora Dione, da Escola Básica Municipal Machado de Assis. Bem, ser professor hoje é um grande desafio, em virtude das tecnologias e tudo mais. Mas ao mesmo tempo é um sentimento de gratidão em estar envolvidos com esses adolescentes e poder estar presente e contribuir para a formação deles. Hoje foi um dia muito importante, pois nós fizemos uma sessão solene em homenagem aos professores. Eu acredito que foi de extrema importância, visto que todas as outras profissões dependem de professores para seguir carreira. Hoje o meu homenageado foi o professor de Educação Física. Foi uma escolha conjunta com a sala e a gente resolveu homenagear ele, porque é um professor que vem se dedicando já há muito tempo no nosso colégio, no Sagrada. E a gente vê como ele se dedica, como ele faz com que a gente aprenda cada movimento nas aulas de Educação Física. E eu acho muito importante esse desenvolvimento que ele faz com que a gente tenha. A vereadora Mirim, Yasmin Souza da Silva, homenageou o professor Roberto, da escola Lúcia Esteves. E a professora Tatiane Rafaelli recebeu a homenagem, entregue pelo vereador Mirim, Gabriel Birger. Para ser professora é uma grande honra, né? Nós estamos honrados em estar lá para transmitir esse conhecimento que nós adquirimos ao longo do tempo. Então, agradeço muito pela homenagem que está sendo proferida para nós aqui. Então, só tenho a agradecer que é um incentivo para que a gente continue o trabalho que nós estamos fazendo hoje em dia em sala de aula. E muito obrigado a todos, assim, porque é o nosso reconhecimento. É saber que fazemos parte do futuro desses alunos. Um reconhecimento desse, diante de tantos outros professores da nossa escola, realmente mexe com o ego da gente, de uma certa forma, né? Ainda mais sendo a educação hoje, algo que está tão difícil para todos os professores, né? E em algum momento, essa aluna percebeu alguma diferença no modo como eu acabo conduzindo a educação dentro da nossa escola. O estudante e vereador Gabriel Iakovowski homenageou Guilherme Wolfgang, que é professor de matemática há 36 anos no Colégio Bom Jesus Santo Antônio. Eu fico muito agradecido por ter sido lembrado, mas eu só penso assim, todos os professores deviam ser lembrados. A gente é um dos professores. E essa homenagem que eu vou receber hoje, eu vou receber em nome de todos os professores do nosso colégio e todos os professores do Brasil que precisam muito ser homenageados. Eu trabalho com os menores, né? Sexto ano, 11, 12, 13 anos. E é muito bom trabalhar com eles, porque eles são sempre felizes, eles gostam de participar, eles questionam, eles querem saber, eles são curiosos. Isso facilita muito o trabalho do professor. O vereador Gilson de Souza falou sobre a responsabilidade de ser professor e parabenizou a Câmara Mirim pela iniciativa das homenagens. É gratificante a oportunidade do professor e ele, o professor, deve ser homenageado sempre, seja pela Câmara Mirim, seja pela Câmara Adulta, seja pela Prefeitura de Brumenau. Nós, enquanto professores, devemos e temos, sim, a honra de ser sempre homenageados. Aqui, mais do que nunca, nossos vereadores mirins, todos eles são alunos e, obviamente, têm seus professores e querem ser homenageados. Mas a maior homenagem que tem para um professor é ter o seu aluno adquirindo seus conhecimentos e usando seus conhecimentos para melhorar o mundo. E esses jovens aqui vão fazer isso. Então, fico feliz em saber que a nossa Câmara Mirim está fazendo essa justa homenagem aos nossos professores da nossa cidade. A Frente Parlamentar recebe reivindicação de motoristas que fazem o transporte escolar aqui na cidade de Brumenau. A Frente Parlamentar, em defesa de políticas públicas dos pequenos empreendedores de Brumenau, na reunião da última quinta-feira, recebeu um representante da Associação dos Permissionários do Transporte Escolar de Brumenau, APTEBLU. Na oportunidade, ele falou sobre a planilha de custos e adiantou que algumas taxas municipais são pagas em duplicidade. Pediu a ajuda dos vereadores. Aqui, a gente conversou sobre o seguinte, que a gente já tem que pagar essa taxa duas vezes por ano, a cada seis meses. Então, tem que pagar primeiro no órgão estadual, que é a Denatran, né? E depois, praticamente, o mesmo valor é pago na CETERB. Então, é uma duplicidade, no caso, né? E a gente questionou isso já que não é legal, assim, porque o transporte escolar, ele não ganha tanto dinheiro para poder arcar com todas essas taxas, né? Então, a gente questionou isso para ver se andava para reduzir um pouco, pelo menos, na parte do CETERB, né? Os vereadores, membros da Frente Parlamentar, ouviram com atenção a reivindicação da categoria e não levar esta reivindicação ao CETERB. Um carro normal que faz o transporte chega a custar em torno de R$ 800 por ano, só de taxas que são pagas para o município e para as inspeções que têm que ser feitas. Então, dentro dessa dinâmica, nós conversamos com ele hoje, vamos acionar o CETERB para a próxima reunião, para tentar minimizar ou tentar extinguir alguma taxa, dando aí para esses empreendedores um pouco mais de tranquilidade para poder fazer o seu trabalho. Por determinação do presidente da Frente Parlamentar, a reunião com representantes do CETERB ocorrerá nos próximos dias. O próximo passo, então, é agora chamar os representantes do CETERB, aqueles que têm a pura responsabilidade de fazer essa cobrança, e para que eles possam explicar para nós, de uma forma mais transparente, o porquê da cobrança e o porquê desse valor, né? São várias perguntas que nós queremos fazer para eles, para que daí, sim, a gente possa chegar num consenso juntamente com essa classe de trabalhadores, de empreendedores. Obras concluídas na Itopava Central têm participação decisiva da comunidade. A construção da rotatória Maristela Hoffmann-Bener, alargamento da rua Pedro Zimmermann e a pavimentação da rua Mário Guise vai além dos investimentos na ordem de 2,6 milhões de reais. Para o vereador Iens Mantal, que também fez parte da Comissão de Acompanhamento das Obras, a melhoria do sistema viário já está trazendo benefícios aos usuários e moradores do bairro Itopava Central. Cada três meses nós estivemos aqui acompanhando. É um resultado que as pessoas situam, tanto o CODEI, como também outras entidades, vizinhos, e aqui, através do Charles, pela Prefeitura, além disso, também a empresa, através do Sr. Antônio. Isso representa também essa sintonia, até porque essa empresa é de Rio de Janeiro, para eles saberem que nós, Blumenauense, estamos exigentes, queremos obra de qualidade. E assim, nós entendemos que ela é uma das grandes obras que saiu, vai se completar ainda, mas ela está parcialmente aqui, já entregue à comunidade no último sábado, e ela representa, sim, uma resposta muito positiva por aqueles que precisam dessa via, tanto para a margem esquerda, como também usar a Pedro Zimmermann. São duas vias centenárias, onde passa o dia a dia, o progresso da nossa cidade. O engenheiro Charles, responsável pela execução das obras, destacou a participação da comissão, no auxílio e acompanhamento dos trabalhos. Esse auxílio que a comissão deu para a gente aqui foi fundamental, né? Ela apontou, às vezes, aspectos que a gente, como técnico, não consegue observar. Eu posso estar citando até a preocupação na questão do vão e a vazão da ponte ali, sobre o Ribeirão e Topava. Outra situação também, quando a gente interferiu na ausência do tráfego, da passagem na rua Mário Guise, a utilização da rua pelos pedestres para poder acessar o AG, né? Então, a gente sempre foi tentando contornar e ouvir essa comissão para tentar fazer a obra com o menor impacto possível para a comunidade local. De qualquer forma, todos esses aspectos a gente sempre pegou e levou com carinho para fazer uma análise mais pormenorizada e ver onde é que a gente podia estar tentando abrandar, desde que a gente conseguisse sempre observar as questões de segurança, né? E o que toda uma obra exige, a gente tem que pegar e manter ela, porque senão pode acontecer algum tipo de acidente aí com a comunidade, né? Morador do bairro, Friedrich Guiros, que é também o presidente do Conselho de Desenvolvimento da Itopava Central, lembra das reuniões da comissão e as dúvidas até a obra viária ser concluída. Sempre tínhamos um pé atrás, porque será que vai ser mais uma obra prometida, iniciada e por falta de verba não vai ser terminada? Então, a gente tinha uma certa dúvida sobre a realidade mesmo, se vai ou não vai ser. E ficamos muito surpresos que o prefeito conseguiu realmente cumprir a sua palavra e conseguimos, no sábado passado, inaugurar essa área toda ali na frente, como também esperamos agora que também o terminal seja terminado. Ainda a gente espera que realmente aconteça, porque vai ajudar no fluxo de trânsito, com toda certeza, e o povo que estava morando para cá, eles tinham uma certa dificuldade, porque não podiam usar a mario guise, né? Mas tudo bem, isto foi agora superado e esperamos que também conseguem terminar isto em tempo, quem sabe, talvez até Natal ainda, terminar o terminal aqui. Foram quase dois anos o período para a execução das obras. Este empresário garante que valeu a pena esperar. Dois anos aqui essa rua fechada, mas o importante é que hoje vai beneficiar a todos os moradores e quem tem comércio na margem esquerda, né? Eu acho que foi importante, é uma grande obra que fizeram aqui para as Itopavas e todos nós, inclusive os moradores, eu que há 25 anos acreditei nas Itopavas, hoje também investi aqui nas Itopavas e creio que nós todos vamos ser beneficiados com esta grande obra, magnífica obra que foi feita aqui na região. Essa sensibilidade desses empresários, e a que precisava ter aqui também dos moradores, é muito importante fazer esse registro, até porque foram quase dois anos que eles deixaram de... estavam no vermelho, mas agora com esse olhar para o futuro, independente de que obra e doação induzível de terras nós tivemos aqui, a compreensão desses empresários, nós somos gratos e com certeza eles a partir de agora vão também ter o maior número de clientes possível e também os acessos vão ser melhores, mais seguros e com certeza também vão atender e contemplar todos os anseios de aqueles que precisam utilizar esta via tão importante. A Câmara de Vereadores irá atender das 7 às 17 horas, nos dias 15, 17 e 23 de outubro. O motivo é a realização dos desfiles da Oktoberfest, uma vez que vias próximas ao prédio do Poder Legislativo serão bloqueadas, lembrando que os desfiles iniciam às 19 horas e 30 minutos nos dias de semana e às 16 horas, aos sábados de Oktoberfest. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. O VF Notícias fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição.